Olá YouTube, quando eu falo aqui que o Bolsonaro vai ganhar, de duas coisas, eu li nos comentários, ou hashtag bolsomito2018, bolsonar2018, ou ah esse daí é um canalha, destruidor de gente, sacana, hitter, seguinte, eu não sou nada contra nacionalismo, tá, se o Bolsonaro quiser que as crianças toquem o hino o dia inteiro, entendeu, que todo dia que elas cheguem na escola sejam obrigadas a cantar o hino, e que ele tire essas aulas de arte imbecis, que tomaram a escola inteira e trocam por educação física, tá, e tudo bem, e mude a alimentação das crianças, e corte todas essas faculdades de bosta que foram inventando por aí, só pra falar, eu criei faculdade, ah, mas esse, tá acabando com o ensino, cara, vai lá pra faculdade, você vai ver que é uma bosta, entendeu, quando uma faculdade ela tá gerando só 10% de pessoas se formando, é porque ela não tá sendo eficaz, tá, então, eu acho que eles vão trabalhar com a base do ensino, e se eles quiserem também, ah, não sei o que da cartilha gay, eu acho que foi a coisa mais idiota que alguém pensou em fazer, entendeu, que é acabar com o bullying, trata de uma maneira melhor, entendeu, não vai ser dando livro pras crianças lerem que você vai mudar o bullying nas escolas, isso é uma coisa idiota que alguém fez, eu não sei porquê, com certeza foi pra dividir e conquistar novamente, sempre assim no caso, então, agora, eu sou contra imperialismo, né, então se o cara quiser, agora, ah, vamos tomar o Uruguai, vamos tomar lá a Argentina, e essas coisas, aí eu vou falar, calma aí, mano, entendeu, então enquanto uma pessoa quiser, e agora, se ele quiser acabar com o congresso também, e acabar com o STF, o STF tinha que ter acabado há um milhão de anos, três poderes é uma besteira, entendeu, é, por que é uma besteira? Um fica brigando com o outro, o outro fica brigando com o outro, o outro briga com o outro, seria o, quando idealizaram isso, um ficaria regulamentando o outro, mas o caso que é, não, esse fala uma coisa, não, esse fala outra, não, esse daqui é cheio de bandido, esse aqui tem mais, é o chefe dos bandidos, né, e por aí continua, então assim, se o cara quiser intervenções militares e acabar com o Brasil, o jeito que a política quer, e resetar, e melhor, fala assim, ó, hashtag Trump, cola aí, vamos virar um Estado americano, se ele quiser fazer isso também, porque nacionalismo pra mim, implica em você ser, é, viver aqui, entendeu, você não precisa ser, ah, eu sou brasileiro, vou fechar minhas bordas e quem vier eu vou tacar uma flecha, entendeu, não, cara, nacionalismo é você, querer que a sua nação prospere, ok, então se ele quiser também acabar com o banco, essas coisas, eu não me preocupo com nada disso, entendeu, não é também que eu tô falando, ah, Enzo, então você é a favor do Bolsonaro, cara, eu tô falando que ninguém vai votar aqui, entendeu, e ele vai ganhar e pronto, vai falar, ah, não, avorogias, o cara lá prevê o avorogias, não sei o que, já falei várias vezes, cara, não me importa o que a mídia podre fala, entendeu, eu tenho certeza que vão atacar o cara igual fizeram com o Trump, tá certo, e eu espero que o Trump venha dar até apoio pro Bolsonaro, né, então, você gostando ou não, o Bolsonaro tá vindo aí, tá certo, até a próxima, tchau, tchau.